Tipos de texto explicativo, prescritivo e injuntivo. Conexão Proeja, professora Aurélia. Olá alunas e alunos, vamos a mais uma apresentação sobre os textos e a textualidade. Desta vez vamos falar sobre o tipo de texto explicativo prescritivo e o texto explicativo injuntivo. Vamos lá? Os tipos textuais diferem suas características de acordo com sua finalidade comunicativa. Os textos explicativos instruem o receptor. Apresentam normas, passos, orientações, regras e procedimentos obrigatórios ou ideais. Destacamos duas características que consideramos muito importantes sobre os textos explicativos. A primeira delas é apresentar a linguagem de um modo simples e claro, muito organizado. Para isso vamos ver aqui um exemplo do edital do processo seletivo Proeja de fevereiro de 2020. Dos requisitos de acesso aos cursos do Proeja. A inscrição estará aberta aos candidatos e as candidatas que preencherem os requisitos abaixo. Dois pontos. Possuir o ensino fundamental completo ou concluí-lo até a data da matrícula. Ter idade mínima de 18 anos até o primeiro dia de aula do semestre letivo do campus. Não ter concluído o ensino médio. Sobre essa organização máxima, vemos aqui como a frase apresenta-se em ordem direta, apresentando os itens obrigatórios para o candidato, não só através do sistema de pontuação, mas também na sua composição espacial na página. Vamos lembrar que isso não significa que as regras de uso de maiúscula e minúscula mudaram. Mesmo iniciando linhas, esses termos não iniciam uma nova frase. Então, devem permanecer com letra minúscula. Lembrando que a letra maiúscula, ela inicia frases, mas não inicia termos dentro de uma frase. Então, a mera organização diferenciada de uma frase que apresenta itens, como acontece aqui, não nos permite transgredir as regras que dizem respeito ao uso de maiúsculas e minúsculas. Letras maiúsculas iniciam frases e são usadas para destacar os nomes próprios. Para destacar palavras ou termos que consideramos muito importantes, não devemos lançar mão do uso de maiúsculas, e sim de outros recursos que nós poderemos aprender e estudar em outras aulas, ok? Outra característica importante dos textos explicativos é o uso frequente dos verbos no modo imperativo. Como nós podemos ver no exemplo que destacamos deste cartaz, que apresenta como deve ser feito corretamente o uso de máscaras. O modo imperativo verbal é um modo utilizado para exprimir atitude de ordem, de conselho, de convite, de solicitação, de orientação, como vemos aqui no exemplo destacado pelo cartaz. Mas nem só do modo imperativo vive o texto explicativo. O verbo no futuro do presente do modo indicativo também ocorre com certa frequência em textos explicativos. Como vimos no exemplo, a inscrição estará aberta do edital do Proeja. Ou como também podemos observar no artigo 205 da nossa Constituição. A educação, direitos de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas até aqui falamos de textos explicativos. Mas o que diferencia um texto explicativo prescritivo de um texto explicativo injuntivo? A resposta é que o que os diferencia é o seu grau de coerção. As instruções dos textos prescritivos são obrigatórias. Um edital público, as regras de trânsito, as leis, não são instruções do tipo que você tem a opção de não respeitar sem ser coagido. Exemplos de gêneros textuais em que o tipo explicativo prescritivo é comum são os editais públicos, os regulamentos, contratos, normas técnicas, regras de trânsito, leis. Isso é muito diferente do que acontece com as instruções dos textos injuntivos. Essas instruções não são obrigatórias. Se você não obedecer a uma receita culinária ou as instruções de uma bula, seu bolo pode solar, você pode ter uma intoxicação medicamentosa, mas não será punido socialmente por isso. São exemplos de gêneros textuais em que o tipo textual explicativo injuntivo é muito comum, a receita, a bula, o tutorial, a literatura de autoajuda, o manual, um guia turístico. Os textos do tipo injuntivo no gênero tutorial são cada vez mais presentes em nossas vidas. Eu vou apresentar aqui um deles que me ajuda sempre e que eu adoro. É a receita de massa de pizza do canal do Adeilson Pizzaiolo. Minhas alunas e meus alunos, espero que tenham gostado desse vídeo. Participe mandando nos comentários links de vídeos tutoriais que já ajudaram vocês. Tenham calma, respirem fundo e mantenham a solidariedade. E saúde a todos! Na nossa próxima apresentação falaremos sobre os textos dissertativos, argumentativos e expositivos. Até breve!